Ai de mim, ai de mim, esse gemido grego precisa existir para começar provocações, provocações, sempre provocações, outra vez provocações, mas sempre com alguma coisa para abrir a cabeça de alguém ou a nossa mesmo, sempre para mostrar que não é uma janela aberta para o mundo, mas é um microscópio olhando o fundo social. O jornalismo, como vocês sabem, mancha a literatura. O escritor deve evitá-lo. Quem disse isso? Jorge Luiz Borges. Jorge Luiz Borges dedicou-se mesmo assim ao jornalismo. Não, eu fui jornalista há muito tempo, mas isso não contribuiu comigo em nada. Ao contrário, só me piorou. Quem é que está aqui hoje? É um ensaísta brasileiro. Um ensaísta pós-graduado em literatura comparada e teoria literária. Mas antes de tudo, jornalista. Ele terá melhorado ou piorado? Nós ainda não sabemos. Mas é certo que ele conseguiu espaço nos jornais e na televisão. que apenas a vida acadêmica não lhe garantiria nada. Ele é Manuel da Costa Pinto. Manuel da Costa Pinto. Tão jovem, tão jovem. Eu não diria tão jovem, já tão podre, porque eu não te conheço. Mas seria uma provocação divertida, porque você é bonito, jovem, já tem tudo isso, já tem esse cabelo. Então, a pergunta é simples. Jorge Luiz Borges tinha razão quando falava o que ele falou? Olha, Abu, eu não sei se o jornalismo contamina dessa maneira a literatura, mas o fato é que os grandes escritores, em geral, não são jornalistas. Agora, para entender de jornalismo, não precisa ser escritor, para entender de literatura, não é preciso ser jornalista e vice-versa, obviamente. Mas os grandes escritores, em geral, buscam outras atividades. Os grandes escritores estão em outros campos por alguma razão. O que sobra para o jornalismo? Tentar fazer uma ponte aí, que é a função da crítica. No jornalismo, a crítica literária faz esse meio de campo entre o escritor e o público. De certa maneira, o jornalismo é uma forma de vulgarização da literatura. Não deixa de ser isso. Porque o jornalista tenta, na crítica literária, traduzir aquilo que é cada vez mais incomunicável na literatura. Porque a literatura moderna, ela é meio encapsulada, meio insularizada. É uma tendência da literatura se tornar mais hermética. E quando ela não se torna hermética, ela vira uma coisa consumível. Nem hermeticamente aberta ela consegue ser. Me diga uma coisa. O jornalista tem ética? Com certeza. Com certeza. Tem uma ética. Opa, tem uma ética. Continua. Sem dúvida alguma, como toda profissão. Na verdade, a ética é universal. A ética não é uma ética do jornalismo. Mas o jornalismo tem uma ética localizada na sua atividade. Está engajando muito, hein? Bom, está provocando. Tem uma ética no jornalismo, e eu acho que no jornalismo cultural, que é a minha área, que é a de literatura, é você falar sobre os livros, falar sobre os escritores com um critério que para mim parece claro. Sabendo que não adianta nada. Não, mas existe um critério. Por exemplo, você tem uma obrigação, por exemplo, de comentar livros de autores que são consagrados. Se o Rubem Fonseca lança um livro, você tem que comentar, seja ele bom ou ruim. Agora, se um autor insignificante lança um livro, para que você pegar e detonar aquele autor? Eu acho que tem uma ética, que é a responsabilidade de quem fala para o público, para quem escreve num grande jornal, ou fala para uma televisão. Você não detonaria Paulo Coelho? Paulo Coelho, sim, já detonei. Ah, bom. Eu tenho uma longa história de detonações com o Paulo Coelho, inclusive. Você sabe que a vida, eu tenho 77 anos de idade, 58 de profissão, e sempre eu digo o que eu vou ler agora. De repente me aparecem nas mãos as benevolentes do Jonathan Feito, o nazista falando sobre o nazismo. De repente me aparecem passagens do Walter Benjamin. E eu começo a voltar a ser jovem, querer ler tudo de novo, e é uma loucura. E eu quero saber o que melhorou e o que piorou em você no jornalismo. No jornalismo ou na literatura? Ou pela literatura? O que piorou em mim? No jornalista que você é. Acho que o jornalismo... O achismo é chato, hein? O achismo é chato. A sua própria opinião. O achismo talvez seja uma... Uma defesa babaca de todo mundo, né? Não, mas é um indício de que você não acredita tanto naquilo que você faz. Você começa a desconfiar de si mesmo. Porque você fica aí comentando os livros dos autores novos, porque tem uma coisa, quer dizer... Por favor, você não usa mais não acho perto de mim. Você não fala não acho perto de mim. Não acha que as coisas são importantes, que eu também não gosto da palavra. Não acha que o humano também não gosta. Não, vai... Por favor, não, achismo não. Mas você... Melhorou ou melhorou em você? Eu acho que melhorou no sentido de eu não acreditar nas minhas próprias opiniões como eu acreditava antes. Isso já é legal, né? É um exercício de ironia. Não sei, não acreditar nas opiniões... E você acha que você pode voltar a gostar delas? Dificilmente. Eu acho que você começa a desconfiar dos seus juízos o tempo todo. Principalmente quando você lida com a literatura que se faz no presente. E tem um risco nisso. Você começa a perceber que muitas vezes os seus juízos são apressados. Quantas vezes eu me vi falando de um escritor pelo qual eu me empolguei. E aí é um signo de piora. Quando você começa a falar de um autor, começa a usar a mesma conceituação, a mesma linguagem que você usa para falar do Camus, do Sartre, do Dostoyevsky. E daí você fala, pô, exagerei. Então daí você tem um recuo em relação a isso. Você vê que às vezes a tentativa de identificar um grande escritor novo faz com que você se entusiasme. E ao contrário, às vezes faz com que você despreze alguma coisa que é um indício do novo que está surgindo e que você não teve a capacidade de absorver. O jornalismo domestica. Você já foi domesticado? Acho que de certa maneira ser domesticado faz parte do exercício do jornalismo. Porque o jornalismo é mercado. Sem dúvida alguma tem uma captuação ao mercado. Sabe que eu fui jornalista quando eu era garotinho, tinha 18, 19 anos, em Porto Alegre, eu trabalhava no jornal do Brizola, Clarim. E o diretor do jornal falou assim, vai ver esse filme francês que eu fui ver? E é um horror, arrebenta com ele. Eu fui ver o filme, eu adorei. Eu escrevi maravilhas, fui posto para fora, tudo bem. Você trata de livros porque eles foram publicados pela editora X ou Y. Você dá mais atenção a um livro porque ele é escrito pelo Chico Buarque e não pelo autor desconhecido. Agora, me diga uma coisa, você falou aí em Chico Buarque, eu queria te falar uma coisa que aconteceu aqui nesse programa, que realmente nós ficamos todos, claro, um artista não se surpreende com nada, não se surpreende com crítica nenhuma, mas veio um senhor aqui e eu perguntei assim, qual é o pior escritor brasileiro? Ele disse, sem dúvida alguma, Chico Buarque de Holanda. Falei, como? Você está falando como um músico? Não, como um músico também, é o pior cantor e o pior escritor, vive à custa do pai dele. E começou a arrebentar com o Chico, de uma maneira tão violenta, que eu posso não gostar do Chico, tudo bem, mas o que ele fez era de uma violência sem nenhum temor. O nome dele é Regis Bonvitilhas. Conhece? Conheço, é um dos piores poetas brasileiros. Olha, Chico Buarque é um sujeito que sempre foi muito mimado pela mídia. Ele é filho do Sérgio Buarque de Holanda. Se não fosse filho do Sérgio Buarque de Holanda, não teria alçado os voos de carreira que alçou. Porque ele é mau cantor, as letras são passadistas e tal. Ele escreve como se nós estivéssemos vivendo no começo de 1910, entendeu? E ele sempre foi muito protegido por essa coisa de ser filho do Sérgio Buarque de Holanda. É meio nepótico, né? Ninguém observa isso no Chico, que ele tem... É toda uma coisa nepótica na carreira dele.